E aí rapaziada, firmeza ou não? Todo mundo na paz por aí, todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim Estamos aqui perto de Silver Lake Bom, eu acho que aqui faz parte de Silver Lake ainda Estamos um pouquinho pra frente aí de Downtown, quer dizer, meio que encostado de Downtown É um rolo essa divisão aí de De County, né? Que é de cidade, de bairro É um doideiro Quando você acha que você tá num lugar, você tá totalmente em outro E... Vou fazer esse vídeo aqui porque Peguei uma... não viagem, viagem Mas uma viaginha aí, até mais ou menos aí De 15 milhas aí, é 15, agora tá dando 15 Mas tinha dado 16 milhas De distância Acabei de encher o tanque aí Que ela já tava... já tinha batido reserva, né? Roda na média aí, mais ou menos aí Cento e... Cento e dez milhas Até acender a luz da... da reserva Acender não, né? Ela fica piscando, ó Tá vendo esses pauzinhos aqui do combustível aqui, ó? Quando ele chega no último ali Aí você roda ele mais num... As 15 milhas Aí depois ele fica piscando Aí ele fica só, né? Pisca, 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 pisca Vixe, cagado E aí, quando normalmente, quando pisca Eu já cheguei a rodar 10 milhas com ele piscando Eu tava ali na... na febre, né? Na correria Falei assim, ah, acho que dá pra rodar um pouco Ah, eu acho que dá pra rodar um pouco E rodei em 10 milhas Não sei ainda quanto de combustível Quanto daria pra rodar ainda, mas... Rodei E... Quando tava piscando, sabe, meu? Como a gente tá indo lá pro lado do cânion Tá pra cima daquelas montanhas lá, ó Lá pro meio E... É um lugarzinho que eu ainda não fui ainda Então eu falei assim, ah, vamos aproveitar Já vamos registrar, né? Tive lá em cima, lá agora de pouco também Fazendo um delivery lá numa mansão Numa puta mansão de um rapaz lá Achei chato filmar lá dentro, tá? Vamos ver se... Outras oportunidades aí eu acabo filmando Passar por segurança Segurança tem que ligar pra ele Pra ele autorizar Aí você é dentro do condomínio Aí depois lá do condomínio O... O cara te dá um mapinho lá com o endereço Ó, você vai aqui que ia ser censado A casa do cara fica em tal lugar, entendeu? Galera, eu vou limpando aqui frequentemente aqui, ó A lente da câmera Porque Tá meio chuviscando, né? Coisa rara Aqui Em Los Angeles Raríssimo Então, como eu estava falando O policial aqui Deixa eu abrir pra ele, né? Deixa ele que vá com Deus Vá com Deus, mano Vá com Deus, tio Mais pressa, né, mano? Aí que vai E... Como a gente... É... Estava falando aí do combustível, né? Não, da casa do cara Eu achei meio chato, né? Então, melhor não fazer essa filmagem aí E... Pensei comigo Falei assim Meu, eu acho que eu vou fazer o... Um vídeo depois, né? Eu pegando esse daqui Que vai um pouquinho mais pra cima lá Aí eu faço daí o vídeo Nos cânions, né? Aí conforme a gente vai vendo o nome do cânion ali Eu vou mostrar pra vocês qual é o nome do cânion Certinho E aí a gente vai estar andando É, vamos no vácuo aí do seu policial Olha aí, ó Os caras não abrem O policial também nem faz nada, né? Ah, agora você viu É... Acordou pra vida, tio O modo dos policiais é muito grande, né, cara? Pra ficar passando corredor, né? Tinha que dar umas lambretinhas pra eles aí Então E... Aproveitei então Abastecei então, ó A FZ-09 Ainda não tem um nome carinhoso aí pra... Pra ela Pensei em chamar ela de ruiva, bandida Ou já tinha loira, bandida, né? Essa vai a ruiva, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Se tiver aí Opinião de vocês aí Deixa aí no comentário aí embaixo aí Que... Tudo certo Aí a gente já... Vai apelidando aí a... A menina aí Um novo nome Louco, seu policial Frenando pra quê, tio? Vai que vai Alun de braço, hein, tio? Sai moendo Sai acelerando Uou, 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 uou Então Abastecida, né? Esse dia eu tava vendo Não lembro se era na internet Ah não, era Era o vídeo do tiozão aí, cara Acho que foi ontem Antes de ontem Que eu tava assistindo o vídeo E eu fiquei de boca aberta, cara Quanto vocês gastam aí pra abastecer aí? Quanto? Pra encher o tanque Vamos supor Bateu reserva Vai lá e enche, entendeu? Não ficar rodando muito na reserva Apesar que também O que que é reserva? Mais dois litros aí? Um litro? É... Que que vocês Quanto vocês gastam aí? Pra abastecer Inteiro aí, ó Pra encher o tanque Da moto aí Deixa no comentário De embaixo aí E eu, é... Acabei de encher o tanque, né? Como vai um tanque Um tanque e meio aí Por dia aí Mais ou menos Na moto É... Gasto na... Pra encher o tanque Dez conto Gasto dez conto Pra encher o tanque Da moto Dez Às vezes nove Nove e pouquinho, entendeu? Nove e oitenta Nove e setenta Cada hora Tipo assim Dependendo do poço Do valor e tal, né? É o tanto que fica Mas dezão Enche o tanque assim Completamente, entendeu? Enche o tanque completamente Aí do Se o tanque tiver Vazio aí É... Moscando aí Fica o tanto E tem um maluco aí Com uma Harley Atrás de mim também Então Gasto dez conto Aí eu vi o vídeo Do tiozão Bastecendo O bode dele A MT, né? Zero nove A FC zero nove E... Ficou cinquenta Pau pra encher o tanque, cara Quando eu vi aqui Os cinquenta reais Pra encher o tanque Meu Eu fiquei de cara, meu Eu falei assim Cara, não é possível Até comentei com a minha esposa Eu falei assim Nossa, você viu aí, amor? Cinquenta pau pra encher o tanque da moto Cinquenta Muita coisa, né, meu? Muita coisa Cinquenta conto É dinheiro que... Puta, é dinheiro demais, cara Ah, roda bastante? Roda Roda pra cacete Mas mesmo assim, cara Cinquenta pau, cara E eu gasto dez conto Pra encher o tanque aqui Do bode aqui, cara Ah, tio Tirou a minha... Rapaz ali Foi pro lado Eu ia pro aquele lado O policial tá ali A gente não pode acelerar Não é que ele tá atrasado Mas agora vai E vou ter que sair daqui a pouco também Vou ter que sair ali na Ventura Ventura Boulevard Que a gente vai andar nos Cânions Então, eu sei que esse vídeo aí Vai ficar um pouquinho longo aí Mas, vamos aí, né? Queria mostrar pra vocês aí Ai, tio Acelera, mano Queria mostrar pra vocês aí Um pedaço do Cânion, entendeu? Aí, uma milha Não sei que eu cortar o vídeo aí E mostrar pra vocês lá em cima, né? Vamos então fazer isso? Vou parar o vídeo por aqui Pra que eu começar a subir o Cânion ali Eu volto a gravar Pode ser? Vamos firmeza, então Até já E aí, rapaziada? Chegando aqui já perto do Cold Water Cânion Eu já Fiz um vídeo já nessa Nesse Cânion aqui já Então, tava trabalhando Outro serviço aí de Delivery de moto Que eu vim socorrer aí, ó O cara que tinha quebrado o carro dele, né? Vim pegar aí Com a moto Se vocês olharem os primeiros vídeos aí Com a FZ Vocês vão ver Aqui é pra saída pro Cold Water Cânion Aqui já vai começar já Pegar a parte aí da Do Cânion Pra gente fazer Esse delivery Ainda tem Cinco milhas e meia ainda Até chegar No local Olha o Shelby aí O NITEN2 GT500 Olha o Borla, Exhaust E tudo mais, hein? Mas sim Shelby GT500 Desceu um animo fácil Olha a lanterna Que louco Acelera, meu querido Vamos ver se o cara Vai fazer uma graça E dar uma acelerada Acelerei Pra ver se o maluco ia acelerar Eu acho que não Vamos que vamos, né? Olha aí Franklin Canyon É o próximo Cânion que a gente vai Andar aí Pra ali tá chuviscando Chuviscando não, né? Nessa garozinha Chata, fina Que não molha Não faz nada É só Encher mesmo Desculpa aí se A gente ficar meio Sujo de gotinha De água aí Eu vou tentando lembrar O máximo possível Como Tá acostumado Fazer Vídeo Com garoa, né? Um pouco de chuva E a bateria Como é que tá? Baixou um pontinho Só que beleza, hein? Só hoje Deve ter rendido Já uns três vídeos Já, hein? Deixando a viseira Fechada, rapaziada Pra Foda, né? Quem usa óculos, cara E começar a respingar Tudo o meu óculos São meio chato Com o meu óculos Qualquer sujeirinha Qualquer Negocinho que fica Parece que vai incomodando Parece que tem alguma coisa Na vista Parece que eu Agilito De mando fazer Um parzinho de lente, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo Me adaptar também, né? Com Com a lente também Eu sei que colocar Lente é de boa Olha o cachorrinho Você tem que colocar Lente é de boa Já, ó Já cheguei a usar Já, já coloquei Só que Nunca consegui enxergar Tão bem Com a lente Enxergava melhor Com o óculos Do que com a lente Desafalde costume Também E olha aí O cânion Não sei se vai dar Para vocês pegarem Pegarem na Mula Mulho Land Drive Sem lá Que porra é essa? Já andei nela já Ó E pega ela contrário E vai parar lá Na Na casa do Do chapéu Ia ser bom Se não tivesse Garuando, né? Ia ser bom Se não tivesse Garuando A gente dá Dá para Entrar nas curvinhas Um pouquinho mais forte Mas chovendo É Complicado Vamos falar foda Esse dia tinha um maluco aí Que eu ia pegar aqui Eu não estava com a câmera Nesse aqui mesmo Cold Canyon Maluco que Tentando seguir Eu de Dezê mil Nesse aqui Minto Na Tujunga Cara Que Canyon Da hora De fazer um rolê Tujunga Procura aí Galera Tujunga Muito top Muito da hora Tujunga Canyon Muito top Então as curvas Muito loucas Para fazer O complicado E como a polícia E como a polícia Já sabe O Highway Patrol Sabe Que a galera Vem andar Forte Nessas curvas Aí Cara Fica coalhado De polícia Coalhado Essa aqui é Essa aqui é fraquinha Que é complicado As curvas São muito fechadas E tem muito carro Entendeu Então desanima Um pouco Você Entrar um pouco Forte Nas curvas Aqui Que você não sabe Se está vindo Retardado De frente Já com você E a rua Também Não é das melhores Também Vamos subir Então Essa aqui É a Cold Water Canyon Espero que não esteja Muito molhado Esse asfalto Aqui Muito bom Rola Não é muito bom Não Aqui Só mansão Também Quem mora Assim nos morros Aqui Só alegria Os caras É nada Esses malucos Devem trabalhar Pra caramba Também Não deve ter Uma vida Muito social Muito boa Também Nossa O tiozinho Ele foi na Outra mão E aí Olha Como vai deslizando Pedra Aqui Até parece Que é Terremoto Pequenininho Vai dando Vai chacoalhando E vai caindo Essas pedras Daí Sapa Estou fora De morar No morro Aqui Estou fora Estou fora De morar No morro Está vendo As curvas Aqui é da hora Mas é muito Trânsito Daqui a pouco Dá uma empacada Porque ali em cima Tem o semáforo Onde a gente Vai virar Na Mulha Mulha Landa Drive Sei lá Vocês viram aí Um nome Muçulmano Ou indiano Sei lá Algo assim Deixa eu abrir Um pouquinho Vizinho Que tá Deixa eu comprar Um aqui Bagulho lá Antibas Antibasante Antibasador Alguma coisa Assim Deixa eu limpar A lente Lembrando A lente Desculpa aí Se ficou um pedacinho Meio pingado Acabei esquecendo Perdão Olha lá Não pode virar No vermelho On red Nem pensar On red Nem pensar Center of community For street people Cold canal É Se quiser algum hike Alguma coisa aí Que o pessoal dá pra fazer Aqui só mora os elite Quem fala Aqui só mora os bacana Não sei quem fala assim Um vídeo aí Que eu assisti aí O maluco fala Aqui só mora os bacana Será que agora é nóis? Não gostei muito Dessa curva aí não Aqui ó No lado direito Não gostei muito Dessa curva não O bagulho de aço Segurando a ponte O guarda aí O que será? Pirei O que será isso aí? Olha o semáforo demorado Vai Já abriu do outro lado Cadê o sensor? Aqui tá mais molhado Vamos de boa Só de boa Não acelerar muito não A gente quer pegar mais serviço Mais delivery Então essa aqui é Mulha malhada Vocês viram lá Mulha malhada drive E a gente vai ter que virar no Benedict Canyon drive Benedict Tinha um filme que O nome do filme Chama-a Comando para matar Tinha o Benedict O cara mal pra caramba Que fazia o filme junto com O Arnold Schwarzenegger Com o Arnold Benedict Só o cara mala Só o cara mala Cara aqui Tá chupiscando até mais ou menos Me ferrei Não tô usando calça Propra d'água Pelo menos o meu coutur Não é Propra d'água Jaqueta Só Deus sabe Se é ou não Eu acho que não A outra é A minha vermelha A vermelha que eu tenho Da Joe Rocket Joe Rocket Aquela é prova d'água Aquela é quentinha Isso aqui não é muito quente não Isso aqui é bom pro verão Mesmo assim Ela tem um forro por dentro E agora ela tá com forro Se não tivesse com forro Tava ferrado Olha a visão aí Vamos ver se dá pra ver Tá alta hein Olha a casinha ali em cima Só patrão Olha ali Mansão ali Outra ali em cima É aqui em cima Só mora Só elite Só mora elite Pra esse lado aqui Ainda não tinha vindo tá Esse pedaço aqui Eu não vim Já fui pro outro lado Olha aí A rua some Lá pra baixo A Hammer Incêntio Pensa num cara Que tem medo de tomar um rola Na chuva É eu Tempinho chato hein cara É filé Mas a chuva Eu desanimo hein Pior mesmo Acho que é só o calor Não sei se a câmera Vai dar pra eu pegar Alguma coisa também Cadê o da Sony Essas horas Cadê o da Sony A Sony ia ficar da hora Mas pera que Esse vídeo também Tenha ficado Tenha ficando né Venha ficando Bacana Aquilo que eu falei pra vocês Já no outro vídeo Se Vê aí que Vocês não Conseguem Aguentar a ponta Junto comigo É mais um pouquinho Vou fazer um vídeo Com esse daqui Aí Sobrar um dinheirinho aí Eu dou mais uma investida Numa GoPro Mais top Entendeu Apesar de ter medo De deixar o capacete Uma hora eu vou mostrar pra vocês Deixar o capacete Em cima da moto E fazer Pegar o delivery Entregar Às vezes tem que subir o prédio A moto fica lá O capacete e tudo Então Ó É bonito hein E Aí Sei lá Vamos ver Nem que daí eu comprar Pintar a capinha de preto Qualquer coisa Tomara que nem zoa Essa câmera aqui também Porque Tive que cortar um buraco Do lado aí Pra colocar no Microfone né Por isso que eu acho A chuvinha aqui Tá de boa Não vou olhando não Mas eu vejo se eu ponho Uma borrachinha Qualquer coisa assim Pra dar uma vedada melhor ali Aí Benedict Canyon Isso aqui é um labirinto Esse bagulho aqui O cara subir aqui Sem GPS Aqui tá Tá morto Deixa eu baixar a viseira aqui Só pra dar uma Uma limpada Com a mão também Na viseira Vai adiantar muita coisa Porque Aí embaça né Mas pelo menos Melhora um pouquinho E tá piscando ainda Então tá gravando Nossa É ração Acho que eu tô em São Paulo Então Espero que Vocês não achem ruim Da qualidade dos vídeos aí Vamos aumentar a mão aí Um pouquinho junto comigo aí Agora vocês falam Ah não Tá horrível Não pra ver nada Abandono essa zica aí Aí eu ponho da Da Sony De vez em quando Aí pra vocês aí Só que daí não vai ter vídeo Com tanta frequência Entendeu Pelo menos assim Igual eu falei Vamos ver se eu consigo Liberar pelo menos Uns dois vídeos aí Por dia aí Trabalho Às vezes tem alguma dica aí E tal Então aí eu coloco aí Né Às vezes a gente Não põe nem no título Não põe nem no título do vídeo Que tem alguma dica Alguma coisa Mas Às vezes no meio A gente vai falando Vai trocando ideia Vai falando aí E de repente Surge aí uma dica aí Que seja valioso Pra você né Que Queira vir Que Queira Tentar a vida Aqui Ou quer vir A passeio Nunca se sabe Cada um tem Tem as suas metas Ainda mais na meta 2016 Espero que Esse ano 2016 Muitos de vocês Consigam realizar O sonho de vocês aí Certo rapaziada Então esse aqui é o cânion Cheguei aqui Não Eu acho que era ali atrás Mas Vamos ver Era ali atrás Firmeza Esse aqui é o cânion Então Grande abraço A todos vocês aí Obrigado Tá sempre acompanhando Tá Grande abraço A todos E obrigado Por estar acompanhando Até mais rapaziada Fui Se liga aí na Na casa do maluco Mano Ó Um ali Dois ali Tem uma Triumph E tem um Godzilla Olha esse Godzilla Mano Onde o maluco mora Que chato Olha aí Que chato Coitado né Vamos fazer uma cesta básica Vamos fazer uma vaquinha E comprar uma cesta básica O maluco E aí Viram aí ou não Tá de brincadeira Rapaz Ali sim Só o skyline dele Pra mim já tava bom demais Aí eu animo No No japonês Beleza Então é isso aí Eu vou acrescentar isso aqui Junto com outro vídeo Abraço Até mais Tchau Tchau